Para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados, saudáveis e felizes, as informações estarão na descrição do vídeo. Está com fome? Oh, cacete! Olha o Adelê! Você é filhotinha também? Vem cá! Não vai não! Fica aí na sua comida! Fica aí! Não tem uma cachorra não! Eu vim aqui falar para vocês sobre os cachorrinhos que a gente já tratou, andou tratando um tempo atrás e eles estavam esfomeados, tinham donos. Só que o que aconteceu? Os donos mudaram da casa e largou lá os cachorrinhos, não levaram. Deixou lá tudo com fome na rua. Pessoal, olha quem veio me pedir comida aqui no portão de casa. Me seguiu o dedo serviço até aqui. Você está com fome, tadinho. Também agora vai comer até entupir. Tadinho aqui como está magrelinha. Tadinho, né, filho? Esse aqui está com machucadinho, olha. Pessoal, quem lembra do neguinho? Um filhotinho que a gente vermifugou, que andava para as ruas. Ele tinha dono, porém o dono não cuidava, então a gente alimentava. Os demais vizinhos alimentavam também. E aí o dono que não cuidava, o dono, né, acabou indo embora e largando ele e a branquinha para trás, que é a irmãzinha dele. E aí um vizinho muito bom, né, deles, adotou os dois para os dois não ficar na rua, a própria sorte, sem ter o que comer, enfim, quando a gente não estivesse por perto. E aí esse novo dono, ele castrou, né, os dois castrou a fêmea e castrou o neguinho. E assim, gente, eles estão super lindos, super gordos e ele cuida muito bem. Quando eles eram filhotes a gente cuidava também, o Douglas vinha do serviço, o neguinho já ficava esperando ele para ganhar pão, que ele adorava pão. Adora, né, se der indo para ele, ele gosta. E agora vocês vão ver como que ele está. A branquinha eu não gravei porque ela passeia na guia. Ela é mais desorientada para andar na rua, então corre risco dela ser atropelada, né. E o neguinho não, o neguinho já anda na calçada, já é acostumado aqui no pedaço, né. Mas mesmo assim, aos cuidados do dono. O dono sempre passeia com a branquinha na rua e olhando o neguinho. E ele sempre volta para casa, tudo certinho. E é só aqui nas redondezas, só aqui na rua mesmo, que ele passeia. Aí eu estava saindo e encontrei com ele. Vocês vão ver como que ele está super mega gordo e esperto. Tchau. 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 Tchau.